Alô galera das comitivas, chama com a Zina do Fizei A Zina, a Zina, a Zina do Fizei E quando tudo começou tinha a cara fechada E não queria nem ouvir falar de vaquejada Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada E hoje ele é um vaqueiro apaixonado Já comprou escora, já comprou de pau Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida os amigos, colegas de balada E hoje é forrozeiro, no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ele me incentiva Agora eu arranjei um parceiro pra vida E quando eu tô cansado ele me incentiva Agora eu arranjei um parceiro pra vida Olha pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada E já comprou escora, já comprou de pau Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida os amigos, colegas de balada E hoje é forrozeiro, no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ele me incentiva Agora eu arranjei um parceiro pra vida E quando eu tô cansado ele me incentiva Agora eu arranjei um parceiro pra vida Olha pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro Eu ví que muitas vidas Então eu tô cansado ele meVELAM Eu tô cansado ele me Euvatemnicamente no meio da vaqueiro, não vouow pra vida de boiada